Jasmine apresenta Maratona da Vida Saudável Quem é você na Maratona da Vida Saudável? Na fila do pão sem glúten? Bora colocar uma lupa? Você tem a vida corrida, mas o café da manhã é slow? Minha granola, minhas regras? Ou é daqueles... Ixi, exagerei no fim de semana? Você é do tipo... Orgulho da Nutri, lê todos os rótulos e bate ponto na academia? Ou cuida da alimentação pra chegar bem lá? A Vida Saudável não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona! Pra ajudar você nessa, Jasmine criou o programa Adote um Habitinho. Quatro rotinas pra você adotar o seu habitinho saudável. Jasmine, um habitinho saudável leva a outro.